Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje aqui eu vou mostrar pra vocês uma partida que eu achei bem interessante, tá? Foi jogada aí no TeloQuest, que é essa daqui, ó. É entre o jogador Happy Orch, jogando aí com as peças brancas, com 2373 pontos, contra o jogador raneado Pina, jogando aí com as peças pretas, com 2147 pontos, tá? Eu achei essa parte interessante porque dessa forma, eu vou jogar com as peças brancas, tem um estilo parecido com o meu. Então, eu achei bom mostrar porque é bom fazer uma nave de jogadores que jogam parecidos com a gente, né? E nesse caso aqui, eu vou mostrar pra vocês o ataque diagonal. Não só um, mas como eu consigo fazer dois ataques, e o que é bom nisso, e o que pode ser perigoso também. Vou jogar aqui a partida. Essa daqui, e agora? A peça branca faz essa jogada aqui, ó, na G2, tá? Que é um ataque diagonal. É, muitos vão pensar que é um ataque estranho porque meio que entrega a borda da direita, faz peças trancas todas pro adversário. Mas a questão aqui, é, do ataque diagonal não é só fazer uma diagonal, né? Eu não tinha uma vez que fez ataque diagonal porque fez uma diagonal, não. É saber o que faz depois. Se tudo der errado, se as peças pretas jogarem aqui na H1, a peça branca intercala aqui na G1 e fecha nessa região. Mas se tudo der certo, ele consegue fazer a manutenção dessa diagonal. Ou seja, mesmo que o jogador com a peça preta quebre a diagonal, ele vai conseguir extrair de volta o disco e deixar ela branca, tá? Nesse caso aqui, essa preta deixa o disco. Acaba ficando preto ali na C6, e a peça branca extrai. A diagonal fica toda branca de novo aí, tanto da G2 até a C6. As peças são todas brancas. Essa preta completa a C6. A peça branca não só extrai, mas completa o ataque lá embaixo. Jogando aí na B7. Agora, todas as peças nessa diagonal são brancas. Da G2 a B7. Todas brancas. O jogo continua. Tá? Essa preta faz esse movimento aqui, ó. Jogando aqui na F7. E as brancas surpreendem fazendo isso daqui. Um outro ataque diagonal. Dessa vez jogando na G7. É um ataque diagonal muito mais feroz, porque aqui não tem como quebrar, tá? Não tem como as peças pretas quebrarem essa diagonal. Então temos dois ataques diagonais, feitos numa só partida aí, pelo jogador das peças brancas. O que é bom aqui? O bom é que ele conseguir, se ele conseguir fazer a manutenção, ou seja, conseguir manter essas peças brancas, por mais tempo as peças pretas vão acabar entregando o jogo. E a peça branca vai ganhar com uma certa facilidade. O ruim disso daqui é o que poderia ser? São as windows. O que acontece? Quando você faz um ataque duplo diagonal, você tem que olhar se tem borda, no caso, com as suas peças, e essa borda é estabilizada, e a conexão que ela tem com as outras, com os outros ataques da adjacente. No caso aqui, quais são as adjacentes ligadas aqui? No caso, é adjacente da G2 e da G7. Se a peça preta consegue entrar pelo local de ataque correto, que seria jogando, de alguma forma, pegar o campo aqui na H8, as peças pretas jogando na H8 vai ter facilidade para chegar na H1. Chegando na H1, não vai reverter a peça branca da G2, ou seja, vai jogar de novo na G1, ou seja, uma swing. Então, vira praticamente contra o jogador das peças brancas isso acontecer, ou seja, um ataque diagonal duplo, é uma parte de dois gols, certo? Com a intercalação aqui da borda, essas adjacentes aqui da G7 e da B7, seria a borda inferior, só que ela não é estabilizada, só tem três discos lá, então não é muito perigoso ir para as peças brancas, não está correndo risco de swing lá embaixo. O swing do mesmo é na borda estabilizada, ainda tem um disco adjacente lá em cima, que é aqui, no caso, a borda da direita. Tá, mas continuando aqui, a peça preta não faz muitos movimentos abscitos, faz isso daqui que é a última esperança, jogando aqui na G8, certo? E o que acontece, se as peças brancas jogam na H8 agora, as peças pretas jogam na H7, e depois vai jogar na H1 fazendo aquilo que eu falei, o swing do, vai jogar na H1, para depois jogar na G1, e aí fica perigoso para as peças brancas, além do que vai pegar o campo, depois lá embaixo, na H8, certo? Mas as peças brancas tem que fazer a manutenção, jogam na H7, matando o jogo de vez, agora não tem como as peças pretas fazerem nada aqui, pode até construir acesso, mas vai ser tarde demais, então o jogo já estava praticamente liquidado. Só que eu não construí o acesso aqui, no caso aqui na F3, está com as peças pretas, que pode pegar o canto lá na H8, porém já é tarde demais. Continua a partida, e acontece isso, fica assim, fica 45,09 para as peças brancas. Então como é que seria essa partida jogada aí no programa? Vamos usar o meu robô na persa, Tem um aqui, certo? Vamos abrir aqui o meu programa. Vamos continuar aqui a partida, é a mesma partida, só que agora é no reverso time. É recobrir a transcrição, e jogar aqui nesse programinha para analisar algumas coisas, certo? Vamos lá. Aqui vamos só continuar, pois aqui já sabemos já o que está acontecendo. Nesse momento aqui, as peças brancas fazem ataque aqui na G2. O que é que o ouvinte disse? Que é exatamente isso aí que está fazendo. se tudo fosse matemática, daria empate, que é aí mais zero, mas é o que é isso que acontece. Aí as peças pretas fazem, a branca ataca ali na G2, e as peças pretas fazem o movimento correto. Está vendo que antes tinha jogado na C7 ali, era isso mesmo. A branca, Strime, tinha acertado, está vendo que o programa disse, que o melhor movimento para as peças brancas seriam aí na C8. As peças acertaram, é isso mesmo. As peças seriam aqui, e construí acesso aqui jogando aqui na G7. Mas não fazem isso, né? Então, para construir acesso no G2 errado, a branca faz com que o programa colocara o correto mesmo, um ataque aqui na G7 com mais 6. Bom, a partida continua. Agora, o que o programa pede aqui, com a melhor jogada, é a G7 com menos 4, porque está tudo negativo, é o menos pior. E olha que as peças, ainda erro aqui, né? Preferem aqui jogar na G8 com menos 6, e o jogo continua. Aí o programa fala que o melhor aqui é a G2, porém, as peças jogam aqui na G7 com menos 7, apesar que os dois ambos são menos 7, só que tem algum propósito, alguma coisa, talvez o menos pior é a G2, porque está em azul, não sei porquê. Continua aqui, e a branca faz esse ataque. A jogada correta, segundo o programa, não seria o ataque diagonal aqui na G7, é a mais 12. A melhor jogada, passando essa branca, eu tinha até pensado em ser jogada aqui, quando estava vendo a partida, seria aqui na G8 com mais 14. mas as peças fazem o segundo ataque diagonal, jogando na G7. Então, eu continuo, mas preto poderiam jogar aqui em menos 12, que seria menos 12 aqui na B8, para conseguir um acesso, mas prefere jogar lá na G7, que é um movimento bem inofensivo, no caso. Continua, agora as peças acertaram, também aqui, eu acho que ao menos pior mesmo, seria aqui na G8, e as brancas liquidaram. Repara que a diferença, a jogada certa, para as peças brancas, é a G7, dá mais 26 peças, se as brancas jogam, na G8, fica com menos 6, qual a diferença, qual o tamanho do erro, fica bem no jogado, para isso, jogado na G7, que foi aqui na G7, a superfície, com a maioria menos pior, está lá em cima, menos 26, continua a partida, aqui, para se conseguir a G7, aqui no caso, seria menos pior jogar, na A8, porque seria menos 26, a superfície, como eu prefiro, lá em cima, na B2, na B2, subindo a superfície 28, continua, e não faz muita diferença, agora, as peças, é claro, pegaram mais peças, e aqui, tudo a partir daqui, pode ser que as peças é nossas, certo? Então, foi isso aí, foi a análise, tá, dessa partida, e espero ter ajudado, no caso, voltando também, a recapitulação, seria melhor pegar o campo, aqui, né? Porém, aqui continua, mas aqui não tem muita diferença, aí já vai ser uma briga, por perder de menos, enfim, então foi isso daí, tá, espero que tenha ajudado vocês, alguma coisa, um grande abraço, e até a próxima, pessoal, valeu, até mais, tchau, tchau,